Música Só um minutinho Estou aqui com o secretário de trânsito de Rio Preto, a Mauri Hernandes Secretário, a gente vai ter a inauguração aí da estação Estação Parque, né? O novo terminal rodoviário de Rio Preto E vai ter uma novidade com essa inauguração que ocorre no dia 29 Entra em operação dia 30 Os corredores de ônibus de Rio Preto começam a funcionar quando? Os corredores de ônibus serão entregues na mesma data Só que, como no outro dia é sábado Então, eles começaram a funcionar a partir de segunda-feira, dia 2 de dezembro Os novos corredores já estarão todos implantados E valendo conforme a sinalização existente em cada um deles E a população, vai ter fiscalização já a partir de segunda-feira? Vai ter fiscalização dia 2 de dezembro Para que as pessoas respeitem, principalmente Os locais que serão proibidos de estacionamento É o caso, por exemplo, da Avenida Badivacete A partir de 2 de dezembro não será mais permitido o estacionamento na via Então não vai ter um período de adaptação A adaptação já foi feita ao longo de todo esse tempo? Já foi formada ao longo do tempo E agora, dia 2 de dezembro, já começa a valer E todos os corredores estão sinalizados E a partir dessa data valerá Conforme já foi bastante divulgado pela imprensa Uma das reclamações é o número de quantidade de semáforos Em alguns corredores que foram instalados A gente vê, indo lá para o bairro de Anivetoraço, por exemplo Antes do viaduto da região norte Foram instalados vários semáforos Que aumentou ali o tráfego de veículos Da sensação de que está parando-se muito ali naquele local Isso pode ser revisto ou não? Não, o detalhe é o seguinte Inclusive, o que foi divulgado na mídia aí Na mídia sociais Todos os semáforos estavam vermelhos É óbvio que todos os carros estavam parados O cidadão tirou a foto E bem nitidamente todos os semáforos vermelhos E, consequentemente, todos os veículos estavam parados E os semáforos foram colocados Para que todos pudessem utilizar a via Aqueles que atravessam a via Se não tivesse semáforo Não conseguem atravessar ainda nos horários de pico Então é para você democratizar o uso das vias E o local que tem um gargalo Não é na via E sim na avenida do cruzamento com a avenida dos estudantes Porque lá tem um semáforo de quatro tempos Lá que demora um pouco Mas nós já estamos fazendo estudos Nós vamos implantar algumas alterações Hoje já fui cedo no local Para que nós possamos dar uma agilizada Nesta avenida, no caso Inclusive, vou dar mais uma novidade A partir de poucos dias A velocidade da via será de 50 km por hora Inclusive no caminho para o Fortunato e as retornadas E na volta também Deixará de ser 40 km o radar Passará a ser 50 km agora Isso é só naquela via ou em todas? Estou revisando todas as vias Já é 50 km por hora Seu Novelino Domingo Fala Vira E a Avenida de Maio Já estão com 50 km por hora E essa via também passará a ser 50 km por hora A partir agora Dentro de uns 15 dias A Avenida, então, João Bernardino do César Ribeiro Que leva o nome do fundador da cidade de Rio Fredo Vai passar de 40 para 50 km por hora A velocidade Por que disso, secretário? Porque os estudos nos mostram Que até 50 km por hora Não tem ocorrido nenhum tipo de problema Então, quando a velocidade é maior É que ocorrem os problemas Então nós estamos aumentando Para ver se também melhora a fluidez desse local Tá certo, muito obrigado E aí pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar O que você achou do conteúdo do vídeo? Isso é a favor? Contra? Deixe a sua opinião Ela é muito importante Para a gente construir um país melhor Um estado melhor Uma cidade melhor Conto com a sua participação E um grande abraço Jornalismo aqui tem lado O seu Até mais pessoal Tchau